olá meus amigos bem vindo ao canal do ronan da ganus lembramos antes de começar o vídeo quem tiver interesse nesse caminhão pessoal o link do anúncio vai estar na descrição do vídeo é um invec dado né tudo conservado muito top mesmo pessoal é o baú dele da cid né fátil de mim tudo novo né como tá isso é ótimo estado só trabalhar viajar fazer qualquer tipo de coisa na frete o balde para se contar top a interna né tudo forrado um couro o somzinho tudo topo painel dele pessoal os pneus dele tá tudo novo também né tudo arrumado é um invec dali 76 antes de 2016 17 né cid faquine 5,5 metros na pessoa o baú dele é um motor 4 cilindros eletrônico câmbio manual vocês virem frear e lembra mais amigo quem não é inscrito no canal pessoal se inscreve já deixe seu like e ative a notificação do vídeo para não perder nenhum vídeo né